Não tem como dar uma loucura, não faça isso, vai declarando que você quer ser sempre adorador em todas as circunstâncias, queremos que o Senhor é conosco Pai, o Senhor é a força da nossa vida, é aquele que vai a nossa frente guiando os nossos passos, pode começar a dar glória do mal e do Senhor que Ele vai te renovar nessa hora, Ele vai te colocar de fé e vai mudar a sua história completamente, pois não há outro como Ele e jamais haverá Aleluia! 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 Seu sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou vem, não, 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 não. Não, 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 não E aí 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 Quando brilha o sol, ouça a chuva bem Quando eu estou mal, vou brincar Se tudo está bem Quando diz sim, ou quando diz não Se ouça toda a voz do coração Se não tem que ser afestado Se a gente será sempre meu E sempre não parar Não tem que ser afestado Nem me mexerá Na vida que está bom E se vai terão Se não tem que ser afestado 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 Não tem que ser afestado Se 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 não tem que ser afestado Obrigado.